E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do Canal Moral do Instalador, estou fazendo um vídeo para vocês, pode perceber, estou em uma sala aqui e tem ali um projetor, só que ele não está transmitindo a tela que eu quero, pode perceber, fica na tela inicial ali e aqui está o projetor da Epson e eu quero passar um vídeo lá. Quando isso está acontecendo, o que você deve fazer? Você vai descer até aqui, que é uma configuração do próprio computador, aí você vem aqui, você vai descer toda essa barrinha aqui, você vem aqui em configurações, você vem em configurações, clica, aí você vem em sistema aqui, sistema, desculpa que eu estou segurando o celular para fazer rápido o vídeo aqui, sistema. E aqui, você vai fazer o seguinte, você vai descer aqui, você vai descer, você vai estar descendo aqui, vamos lá, vou descer a barrinha aqui e aqui, está vendo? Estender estes vídeos, você clica e coloca aqui 2, quando você colocar 2, olha lá, está vendo? Manter alterações, aí você mexe por aqui. Por exemplo, se eu quiser entrar no YouTube agora, ou onde seja, eu mexo por aqui e a tela do computador ficou preta, mas o projetor está na televisão, tá bom? Para quem gostou do vídeo, eu deixo meu agradecimento, muito obrigado, mas foi um vídeo rápido para mostrar para vocês como configurar o projetor que não está passando na tela, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!